Olá, merienses do meu coração, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um podcast Meriense, quinzenamente no seu ouvido, trazendo muita informação, trazendo muito conteúdo para você desse mundo gigantesco das artes digitais, que envolve animação, fotografia também, jogos, design, pintura digital, tudo, tudo, tudo que for possível fazer nesse mundo digital está aí no meio, todas as artes possíveis fazer no mundo digital estão aí. E aí, meu amigo, meu jovem companheiro de podcast, o William Burr, como é que você está? Bem-vindo, meu jovem. Estou bem, sou muito bem-vindo, obrigado pela introdução, estou ótimo, meu, a gente faz de tudo aqui na Meriense, digital, cartografia, equalização, tudo, meu, a gente é a NASA das artes. A gente faz até xerox com álcool azul, né, aquela famosa. Total, meu, total. Lá na escola tinha a Maricota, né, fazendo aqueles exercícios, tirado tudo em xerox, todas aquelas azuis, como é? Exato, colocar o papel vegetal em cima do mapa para colorir os estados do Brasil. Tudo isso a gente faz, tudo isso a gente faz aqui. É em layers, desde a época do layers, papel vegetal. Exato, camada por camada, né, meu jovem. É. Na época nem chamava layers, era camadas. Camadas. Era papel vegetal. Camadas de papel. Não tinha nem, o arquivo era folha ao maço. Salvava na pasta, né? Na pasta de elástico, né? Na pasta de elástico. A grande dúvida que a gente tinha era quem foi Mendes Sá. Era isso que a gente... Tinha que recortar a foto dele e colocar na apresentação das capitanias hereditárias. Colocar na cartolina, né? É. Capitanias hereditárias tinha que explicar. Capitanias hereditárias, poxa, nem me lembro isso. Traumas, traumas aí da vida. Mas e aí, Mestre? Como que a gente vai hoje? Como que é? Vai ter quiz? Vamos, vamos ter quiz. Você trouxe um quiz pra gente hoje? Trouxe, trouxe um quiz aqui encomendado de última hora nessa linha pegada nostalgia, folha ao maço. Boa, então vamos lá. Então vamos começar com mais um quiz meliense. Manda aí. Eu acho que tem alguma relação com o nosso projeto de hoje. A minha pergunta é, e não vai ser com alternativas. Vai ter que ser na lata, na seca. Qual o ano de lançamento do SNES? Super Nintendo. Qual que é o ano de lançamento do Super Nintendo? Essa é uma boa, hein? Você sabe ou não sabe? Não chuta pra ajudar os amigos que não fazem nem ideia da década, né? Cara, eu tive, mas não lembro quando eu tive. A verdade é essa. Eu não lembro se eu comprei no lançamento, se chegou aqui no Brasil depois, se era de algum primo que cresceu e não queria mais e me deu. Eu lembro a emoção quando chegou na minha casa. Eu não lembro o dia, mas lembro o ano. Eu lembro que eu quiei muita bolha no meu dedo de tanto jogar e que tenho ele até hoje que tá aqui na minha casa. Isso eu lembro. Tá amarelo, mas tá aqui. Tá amarelinho. Tem fitas? Tem fitas? Vamos aí um dia jogar. Tem fitas? Tem fitas? Tem fitas? Tem top gear? Pô, eu tenho Kirby aqui. Eu tenho o melhor jogo de plataforma já inventado, que é Donkey Kong 2. Levo aí pra gente jogar. Maravilhoso. Eu tenho Kirby, que é mais? Eu tenho pouca coisa. Eu tenho o Mario Kart clássico, né? Mario Kart, Super Mario All-Star tem aqui, Super Mario World e Street Fighter 2 Turbo. Boa também, boa. E tem uma fita maravilhosa pra quem gosta de futebol aí, que é Campeonato Brasileiro 98 Ronaldinho. Aquelas fitas piratas que eram o International Superstar Soccer, mas os caras pirateavam e transformavam em Campeonato Brasileiro. O International era ótimo. Esse falsificado eu não joguei, não, mas deve ser melhor ainda. Exato. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, fica aí a pergunta, né? Que ano foi lançado o Super Nintendo Entertainment System? Super NES ou SNES? Ou no Japão, Super Famicom? Isso, que na verdade, então, o que a gente tem é o SNES, né? Não é o Famicom, né? Não é aquela cara japonesa, porque tinha uma outra cara, né? Redondinha, redondinha. Então tá, quem não sabe aí, chuta, mas eu vou dar uma dica que foi no século passado, tá? Quem chutar em 2011, tá, errou. Já tá bem longe. E hoje, como você falou, né? Tem a ver aí um pouco com o assunto que vamos tratar hoje. E pra falar do assunto que vamos tratar, que já já vamos falar do assunto, né? Trouxemos aqui mais um especialista, né? Mais uma vez, trouxemos especialistas aqui no nosso podcast, sempre trazendo aí pra trazer mais informação pra gente. E hoje, trazemos o professor aqui da faculdade de MLE, Rafael Matos. E aí, Rafa, beleza? Como é que tá? E aí, Portela, e aí, Will? Bom. Tá bom, tá certo. Obrigado aí pelo convite, finalmente. A gente tava aí há... Há anos. Há uns 35 anos, né? Há algumas pandemias aí, né? Desde o lançamento do SNES. Foi, foi do lançamento do SNES. Aí eu fui tentar comprar, não deu. Aí eu falei, não posso ir no podcast, tem que comprar pra me comprar. E não dá. Não deu. E agora deu. Agora comprou, né? Comprou ali na Santa Efigênia. E aí... Na Galeria Pagé. A gente se encontrou no Pinball, né? No Fliperama. Opa, no Fliperama. Nossa, tinha uma locadora. Mas você é da época do Fliperama? Você pegou isso, Mestre? Sim, eu peguei, mas eu não jogava no Fliperama. Tinha locadora aqui do lado de casa. E quando eu falo do lado, era literalmente do lado. Eu saia de casa do lado. E aí tinha uma locadora que dava pra você jogar e tudo mais. A gente era amigo lá do dono. Então a gente conseguia aqueles esquemas ótimos, né? Acabava o tempo ali. A gente olhava e falava... Mais uns 15 minutinhos, uma meia horinha só. Tá acabando a fase, tá acabando a fase. Ou alguém alugava lá uma hora e ia embora mais cedo. Aí ele subia lá e a gente virava... Posso terminar o horário dele aqui, né? Tipo, terminar o lanche do outro, sabe? Deixa eu só pegar o último pedacinho aqui. Aí falava, tá bom, tudo bem, tá? Muito bom, muito bom. É para as boas. Saudades, saudades das locadoras. Saudades. Bons tempos, boas amizades, né? Gastar o dinheiro. Dinheiro da comida jogando. Gastar dinheiro de pai, gastar dinheiro de mãe. Não é porque era nosso, né? Mas era pouco, né? Na época era moedinha, né? Era moeda. Moeda ainda tinha valor, né? Hoje em dia não dá para comprar nada. De nada. Era 5 reais uma hora, uma coisa assim. Acho que era por aí. É, por aí. Então, hoje, né? Vou falar aqui um pouquinho do Rafa. E já vamos falar o assunto. Então, como sempre, trazemos um resuminho aqui do nosso convidado. Então, Rafael Matos, que é desenvolvedor independente de jogos. Co-fundador do estudo Mirismind. Mestre em design com a pesquisa de game design e emoções. Então, a gente não está falando com qualquer um. Estamos falando com um mestre aqui. E também, como já falei, já comentei, Rafa é professor nos cursos de jogos digitais da faculdade Melier. Então, torcemos um especialista de verdade para falar sobre uma palavrinha que perturba a cabeça de muitas pessoas aí, que trabalha com jogos e que estuda essa arte de desenvolver um jogo, de criar um jogo, que é a palavrinha escopo. E o Rafa trouxe aqui para a gente. A gente vai conversar aqui sobre o escopo de um jogo, né? E eu já queria começar perguntando para o Rafa, né? O que é essa palavrinha que perturba a cabeça de todo mundo, né? Que vai produzir um jogo? O que é o escopo, né, Rafa? Você poderia nos ajudar aí, por favor? Escopo é uma daquelas palavras que, assim, todo mundo tem uma noção, né? Porque você vira e fala, ó, vocês têm que trabalhar o escopo. Qual é o escopo do jogo de vocês? Tem que reduzir o escopo. Tem que aumentar o escopo. Tomar cuidado com o escopo. E a gente... Se você pega a palavra, é tipo uma brincadeira de você repetir a mesma palavra várias vezes seguidas. Ela começa a perder um pouco o sentido. Parece uma coisa meio nada a ver, né? E acho que o escopo é uma dessas. O que eu gosto de pensar é que o modelo mental do significado, né? Do escopo que a gente tem na cabeça, ele é um pouco diferente do significado real. E isso, eu acho que atrapalha essa diferença. Então, se a gente pega escopo, né? O termo escopo. Se a gente puxa um pouco na etimologia, né? Vamos pegar na origem da palavra. Se a gente vai um pouquinho para o inglês, por exemplo. Se a gente vai para a scope, né? Scope, para quem jogou jogo de tiro, né? Ou coisas do tipo. Scope é o quê? É aquela mirazinha, certo? Sim. Então, é uma mirazinha de sniper que é usada o quê? Para você achar um alvo que está muito longe, né? E tal. Onde você vai atirar e tudo mais. E para a scope do inglês, essa palavra, eles foram buscar, na verdade, em outro idioma, que é o italiano, né? Só que no italiano, o escopo, que é igualzinho, a gente escreve escopo, só que sem o E, né? Escopo direto. Ele tem o significado de meta. Um objetivo, né? Que é o mesmo significado de onde veio, né? Do italiano. Que veio do grego, do latim, que é escopos, né? O escopos. Que significa ponto de vista, observação, mira ou objetivo. Então, quando a gente vai para esse lado, né? Se você usa essas palavras como... Se você pega palavras como telescópio, né? Microscópio. O parentesco fica um pouco mais próximo, né? Essa ideia de foco, de objetivo, né? De uma mira e tudo mais. Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando escopo, limitando escopo, compreendo escopo, ou perdendo o controle do escopo, né? Na verdade, a gente pode entender que o escopo, ou o foco, né? Ele delimita o que a gente vê. Então, eu gosto de pensar o escopo como uma lente. A gente tem uma ideia de escopo como abrangência, né? Ah, um escopo. Qual é o escopo do seu projeto? Qual é a abrangência do nosso projeto? Eu gosto de pensar como uma lente, como uma mira. Então, quando você delimita o escopo, você está fechando e mirando em alguma coisa. Tem um alvo, tem um objetivo ali, né? Então, pensando numa lente, fica mais fácil de a gente trabalhar o que seria esse escopo, né? Qual que é o foco do seu projeto? Qual que é o escopo do seu projeto? Qual que é a mira dele, né? A meta dela, o objetivo desse projeto. Então, pensando assim, fica um pouco mais fácil de a gente evitar os problemas, né? Que todo mundo tem de perder o controle do escopo e tudo mais. Então, quando a gente pensa em lente, o Portela, ele trabalha com fotografia, cinematografia, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem umas lentes grande-angulares, né? Dão uma amplitude enorme e tudo mais, distorce um pouquinho a imagem. Tem até os terraplanistas, né? Que falam lá, quando tem imagem do espaço, falam, não, isso aí é a lente que está dissorcendo, né? Não é a curvatura da terra, isso é uma GoPro, né? Que a GoPro tem aquela lente mais abrangente e tal. Então, essa lente abrangente, ela faz com que muita coisa caiba no quadro, no enquadramento, né? Ou seja, no objetivo ali do que você está tentando filmar. Por outro lado, a gente pode ir para aquelas teleobjetivas, né? Que até é bizarro. Tem umas teleobjetivas que você olha assim e começa a tirar aquele zoom, e tirando aquele zoom, e de repente você vai vendo, nossa, o negócio está a 5, 10, 20 quilômetros de distância. Sim. Então, a teleobjetiva, por outro lado, ela permite ver um nível de detalhamento muito mais preciso. Você consegue ver pequenos detalhes, e a grande angular, não. O problema é que quando você usa uma teleobjetiva, quando você restringe muito o campo de visão, você começa a perder um pouco a ideia do contexto, do ambiente, da cena. De repente, você está mostrando um pelinho de nariz ali com a imagem, e tem um pelinho de nariz do quê? Da onde? De que situação? Então, isso também é ruim, né? Você fechar muito e, de repente, você perde um pouco essa noção. Abrir também. Então, definir o escopo é escolher essa lente, né? Escolher com qual lente você vai olhar para o seu projeto, e para onde você vai apontar nesse projeto, né? E, às vezes, a gente tem que trocar no processo, porque, justamente, a gente precisa focar em alguma coisa. Então, o escopo, ele pode mudar no meio do projeto, ele pode ser refinado no meio do projeto. Às vezes, você precisa abrir um pouco mais o escopo do seu projeto para você entender, assim, onde ele vai se localizar. E, muitas vezes, você tem que reduzir o escopo, porque tem muitos motivos, né? O tempo está acabando, né? Que é o clássico dos alunos, né? Sim. O caso está chegando, então, eu tenho que cortar coisa, né? Cortar coisa é isso. Você tem que tentar fechar. Quando você tem definido bem o escopo, a vantagem é essa, né? Você tem a meta, você tem o objetivo. Então, você sabe o que... Não precisa estar nesse enquadramento, né? Não precisa estar dentro do que essa lente está visualizando. Então, acho que pensar escopo nesse sentido de lente, acho que faz mais sentido. Pelo menos para mim, não sei. Não, ótima. Acho que ótima analogia que você fez aí sobre o escopo. E é bem... Se a gente for no literal mesmo, né? Saindo do mundo dos jogos, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Acho que é por isso que essa palavrinha que a gente comentou aí no início, né? Na abertura, quebra muito a cabeça dele. E só para tirar mais uma dúvida leiga aí, né, Rafa? Sobre o escopo do jogo. Entra aí o enredo do jogo, entra a complexidade, entra os levels, entra a mecânica de jogo, entra tudo isso, criação de personagem, tudo isso entra no escopo, né? Então, aí que tá. Se a gente pensa como abrangência, entra. Entra tudo, né? Entra cada uma das coisas. Agora, quando a gente pensa no escopo, se a gente vai para aquela palavra objetivo, né? A meta do jogo, a gente pode ir para uma coisa que, às vezes facilita, às vezes prejudica. Seria o quê? Pensar o escopo como o objetivo desse projeto. O que esse projeto está trazendo? No caso de um jogo, seria qual a experiência que você está querendo trazer com esse jogo. Então, se você define isso bem, refina isso muito bem, você vai saber para onde mirar essa lente, né? Esse foco desse projeto. Se você fala assim, né? Ah, mas inclui aí o enredo. Então, preciso ter um enredo bem definido, né? E tudo mais e tal. Pensa num Tetris. Qual é o enredo do Tetris? Precisa de um enredo Tetris? A gente poderia inventar, né? Poderia não. São naves alienígenas com forma de quadrôminos. Eu não lembro o nome dos objetos lá, feitos dos quatro quadradinhos, mas que vão descendo e invadindo. E a única chance que a gente tem é que a gente descobrir o ponto fraco, que é se a gente alinha todas elas horizontalmente, elas explodem, né? Qual a narrativa que a gente vai criar para isso? Precisa, não precisa, entendeu? Na experiência do jogo, não tem necessidade. Então, quando a gente fala de abrangência, o ruim é isso. A gente tentar falar assim, não, tem que abrangir todas as áreas, né? E tudo mais. Quando a gente pensa no escopo, se a gente pensa na experiência, o escopo ajuda a definir justamente assim, o que é importante para o projeto. E às vezes, uma narrativa, por exemplo, não é importante. Às vezes, gráficos ultra-realistas não são importantes. Às vezes, uma mecânica super complexa, né? Colocar uma complexidade, uma inovação super gigantesca na mecânica, não entra também no escopo. Então, cada projeto tem um objetivo, né? Uma experiência que tem que ser definida. Então, começar tentando definir essa experiência pode ajudar. Por que eu falei que, na verdade, ela pode ajudar, mas, na verdade, não ajuda muito às vezes? Porque falar em abrangência, tecnicamente, é mais fácil, né? Você falar, inclui isso, inclui aquilo, inclui aquilo lá. Agora, experiência é aquele tipo de coisa que é meio fluido, né? Tipo, como é que você define a experiência do seu jogo ou do filme, né? Então, a gente tem coisas que a gente pode trabalhar, né? Indo de novo para o cinema, né? Qual o gênero do seu filme? É uma mistura de gêneros? É um gênero mais bem definido, né? O que que filmes desse gênero trazem? Mesma coisa para o jogo. Às vezes, você parte de uma mecânica. Pô, essa mecânica é o funcionamento do jogo, mas a experiência é um pouco mais do que a sua mecânica. Então, que tipo de experiência você está querendo trazer? Então, se você quer uma coisa mais frenética, se você quer uma coisa mais frenética, colocar uma narrativa muito, muito pesada, talvez atrapalhe, né? Talvez seja incompatível. Ah, não, eu quero uma coisa mais profunda, né? Mais imersiva. E aí, ao mesmo tempo, né? Se você trabalhar uma mecânica muito frenética e tentar trabalhar uma narrativa muito imersiva, talvez não entre, não encaixe tão bem assim de primeira. Então, o escopo seria isso. Você tentar trabalhar qual que é o objetivo dessa experiência, desse jogo. E a partir daí, conforme você vai definindo isso melhor, a gente evita alguns problemas, né? Então, quando a gente for cortar alguma coisa do jogo, que é inevitável, né? Os alunos passam por isso, às vezes eles acham que, putz, eu falei, né? Pô, eu pensei o jogo, documentei o jogo, e aí eu vou ter que cortar coisa, eu falei. Assim, todo desenvolvedor corta coisa do jogo, né? Em outras áreas, com certeza isso vai acontecer. Você chega num momento ali, o budget acaba, ou, sei lá, você está filmando e não para de chover, você tem que colocar alguma coisa. Eu estava vendo o... Não era um documentário só do filme, mas acho que um episódio sobre o primeiro Jurassic Park, que aí tem toda aquela ambientação que eles criam lá, né? E aí tem uns andames que eles têm lá no cenário. E aí o cara estava explicando que aqueles andames não estavam no roteiro. Simplesmente não deu tempo de acabar. De acabar o cenário, né? É, começou... Eu não lembro se foi uma chuva, alguma coisa que simplesmente não dava para acabar. Então eles falaram assim, vamos mudar. Vamos falar que essa visita é quando eu estava terminando de montar o parque. Foi a tempestade que... Foi. Eles filmaram até algumas cenas da tempestade que acontece no filme, dessa tempestade aí que não deixou terminar o cenário. Exatamente. E incluíram, assim, no filme para filmar, para juntar ali e tal. Essas partes que, assim, não estavam muito planejadas, né? Então, esses cortes, essas mudanças são normais. Mas, assim, tudo isso continua contribuindo para a mesma experiência, né? Isso não foi quebrado. Continua sendo um filme com o mesmo tema, passado no mesmo ambiente, né? Com as mesmas lições de moral, né? Etc. Então, se você mantém a experiência, se o seu escopo está bem definido, né? Definir o escopo é isso. É você conseguir definir bem o que você quer fazer em termos de experiência, né? O que você pode querer incluir ou não. E as outras coisas que vêm junto, né? É justamente o que vai dar sustentação a essa experiência. Quando não dá sustentação, a gente fala que, assim, está fora do escopo, né? Atualmente, quando você fala que está fora do escopo, às vezes vem uma coisa meio de budget, né? Não, isso aqui está fora do escopo. Isso aqui não dá para pagar. Então, faz parte também, né? Das limitações de projeto, né? Às vezes você tem uma limitação de budget e o escopo vai ser delimitado pelo budget, né? Pela quantidade de dinheiro que você tem. Acho que já está tirando uma boa dúvida aí de quem está nos ouvindo aí que quer trabalhar com jogos ou que está aí, nossos alunos ouvindo também. E tem uma coisa que você falou de escopo aí, tudo isso. Qual seria o... A gente falou dos alunos, né? Que sempre tem problema com o escopo do projeto deles, do TCC e tudo isso. Qual seria um... Eu sei que não existe o escopo ideal, mas qual seria o escopo, assim, que eles devem seguir, né? Porque é aquilo que você falou, né? Tem o escopo amplo, tem o escopo mais restrito. Os dois têm problemas, né? Os dois têm... A lente mais aberta e a lente mais fechada vai ter problema de alguma coisa, né? E o que os alunos, assim, devem raciocinar, Rafa, quando estão desenvolvendo o escopo do projeto deles, assim, tipo, qual o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que ir para um pedaço, eu tenho que focar só nisso aqui e agora, porque eu sou aluno ainda e tudo isso. Qual seria o... Sei lá, uma dica, assim, de escopo para o pessoal que está criando o seu projeto de TCC aí, ou está criando um primeiro jogo e por aí vai? Então, um dos principais problemas é uma coisa que, assim, não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, você chega... Você vai começar a fazer uma coisa nova. Qualquer coisa nova, né? Pegando um jogo como exemplo, porque é o curso que a gente dá aula. Mas qualquer coisa nova que você vai começar a fazer, você não tem ainda habilidade suficiente, né? Então, se você não tem habilidade suficiente, experiência suficiente, o que vai acontecer é que você não tem noção de até onde você pode ir, né? Então, delimitar o escopo a partir disso pode ser um caminho, mas também é uma faca de dois gomes, né? Porque, imagina, eu não sei nada. Vou delimitar o escopo com base no que eu sei. Meu escopo é nada. Meu jogo vai ser uma tela preta. Exatamente. É bem conceitual, né? Tipo, não jogo. Então, assim, é difícil. A gente precisa partir de algum local, né? Então, para quem está, por exemplo, começando de forma livre, né? Então, pô, estou estudando por conta e tudo mais. O mais indicado, né? Que todo mundo, todo desenvolvedor recomenda é faça alguma coisa, mas se coloca um prazo. Porque esse prazo, ele ajuda a delimitar o escopo. Você vai olhar, por exemplo, pô, meu prazo é uma semana. Eu tenho uma semana para produzir alguma coisa. Mais nada. Não tenho mais tempo do que isso. E eu não sei fazer nada. Eu vou começar querendo fazer o novo God of War? Não, não vou começar fazendo o God of War. Então, não dá. Eu preciso construir alguma coisa muito simples, né? Então, aí é que entra a ideia do escopo. Bom, eu já tenho um tempo muito delimitado. Então, eu vou começar partindo de alguma coisa muito concreta. Uma das estratégias mais legais que a gente consegue fazer é tentar clonar algum aspecto de algum jogo. Então, você pega um jogo que você gosta e fala eu quero copiar isso. Só um pedacinho. Pode ser uma coisa muito minúscula. Pode ser, por exemplo, o tipo de controle de câmera que o jogo faz. pô, esse tipo de jogo tem uma câmera que faz isso e depois faz aquilo, né? Ela filma dessa maneira e tal. Vamos criar esse controle de câmera. Pode ser uma mecânica mais bem definida, né? Então, eu quero fazer um jogo de plataforma. Um jogo que você vai andando, vai pulando as plataformas e tudo mais. Constrói só isso. E vê o que acontece. E vê os problemas que vão acontecendo. E aí você vai começando a dominar um pouco mais disso porque você vai ganhando um pouquinho de experiência. Então, para quem está começando livre, o mais simples é isso. É começar, assim, de coisas pequenininhas. Para quem está num curso, né? Na Melies, numa faculdade, num curso livre, etc. Geralmente, a gente estrutura isso na própria grade do curso. Então, o que a gente incentiva no caso da Melies? No segundo semestre, que é quando eu começo a dar aula dessa parte mais de mão na massa, digamos assim, a gente delimita a parte do escopo. A gente fala assim, o jogo precisa ser 2D. Por que a gente faz isso? Para você não ficar se preocupando com outras complexidades. Então, você trabalhar um jogo do zero, o maior problema é você não ter foco nenhum. Ter simplesmente um escopo tão abrangente, né? Uma possibilidade tão abrangente, que é como se eu virasse assim, te colocasse em algum lugar remoto da Terra e falasse assim, você pode ir para qualquer lugar. E aí você fala, legal, qualquer lugar. Qualquer lugar da Terra? Não, eu falo em qualquer lugar do Universo. E de qualquer Universo que exista. E aí você fala, são muitas opções. É, mas você só pode escolher uma. E você vai ficar fazendo isso durante seis meses, ou um ano, ou tem gente que fica desenvolvendo 25 anos mesmo o jogo. E aí você fica nessa dúvida. E aí você fica, para que lugar eu vou? Eu não sei. Então, essa trava às vezes acontece. Então, o que a gente faz na Melies no início é isso. No segundo semestre, a gente trava e fala, é 2D. Então, isso já delimita bastante a quantidade de possibilidades que a gente tem. No terceiro semestre, a gente vai para um 3D. Então, a gente chega abrangendo aí as duas partes de visualização, né? 2D e 3D. E aí, sim, no quarto semestre, a gente deixa um pouco mais livre. Então, limitar em algum aspecto é uma boa forma de você começar a trabalhar no escopo. A limitação pode vir, que nem a gente falou, né? Um tempo. Falar, eu tenho uma semana, duas semanas para fazer isso. Pode ser algum aspecto técnico ou gráfico. Meu jogo tem que ser 2D. Pode ser algum aspecto mecânico. Ah, tem que ser um jogo desse tipo aqui. Mas essas coisas, essas decisões que eu vou falando, tem que ser assim. E não precisa de um motivo. É simplesmente se falar porque tem que ser. Às vezes, esse motivo, né? Se você já está trabalhando na indústria, ele vem de fora, né? Algum cliente vira e fala, ó, meu projeto tem que ser assim. Eu quero fazer... Eu recebi um briefing uma vez no estúdio, que era um jogo de kart em VR e se ambientava em um clube específico, que era o clube deles, que era quem estava contratando a gente. Então, isso delimita muito bem o escopo. Só que ainda tem muita abrangência, né? Vai ser o quê? Uma coisa mais simulação? Vai ser uma coisa mais Mario Kart? Vai ter seleção de personagens? Seleção de kart? Quantas pistas vai ter? Vai ter o quê em termos de pista? Vai ser vocês que definam? A gente pode modificar um pouco o parque aqui, o clube ou não? Então, ainda tem muitas perguntas que vão deixando o escopo meio aberto, né? Então, delimitar o escopo é isso. Respondendo perguntas, às vezes, que a gente mesmo faz, para poder ir diminuindo um pouco esse foco e a lente ir fechando, né? Então, fazendo de novo a analogia lá com cinematografia, né? Você quer gravar uma cena hiperdramática. É um conflito emocional entre dois personagens. Aí você fala, pô, talvez seja importante mostrar o que os personagens estão se sentindo, né? Aí você escolhe uma lente lá, aquela lente de drone, sabe? Dois quilômetros de altura e aí visão satélite, dá para ver a curvatura da Terra e você vê lá os dois personagens que são dois pontinhos. Você não vai conseguir ter a experiência dramática, provavelmente, do conflito emocional dentre os dois personagens, porque eles são dois pixels na tela, né? Então, tem esse problema. Então, a experiência foi definida. Bom, que era uma cena hiperdramática de conflito. Então, isso já delimita um pouco o escopo. Já fecha um pouco mais a nossa lente. No caso, literalmente, fecha a lente, né? Então, esse tipo de coisa ajuda a você, pelo menos, não se perder, né? Não ficar indo para lá e para cá e aí você fica, eu tenho tantas opções, né? Para onde que eu posso ir? Então, são coisas que a gente pode fazer. O legal que você comentou aí, da pessoa que está fazendo sem ser em um curso, né? Porque na melhoria, a gente tem o... É isso que é legal, né? Se você seguir o passo a passo, você chega em algum lugar, né? Do aula a aula, tudo isso. Disciplina por disciplina, você vai chegar a algum lugar. E se a gente for ver, muitos jogos surgiram assim, né? Tipo, dessa dica que você deu do escopo do... Ah, vamos copiar um jogo de plataforma. Vamos pegar a ideia de um jogo, sei lá. O que será que... Quantos jogos não saíram do Pitfall do Atari, né? Tipo, vamos copiar toda essa linguagem do jogo, todo o escopo desse jogo para criar um outro jogo, com outro personagem, com outras coisas. Então, essa é uma ideia muito legal e que está aí no mercado toda hora, né? A gente vê o Castlevania, né? O que tem aí de Castlevania no mundo que... Que saiu do mesmo escopo, tudo isso. Então, é bem interessante essa dica aí. Gostei bastante. O próprio Castlevania, Metroid, até mistura um pouco. Então, tem até um gênero, um subgênero que falam de Metroidvania, né? Metroidvania, exato. Você falou de inspiração, de copiar o jogo, né? Quantos shooters a gente não tem hoje em dia? Inspirado em Doom, em Quake, né? Verdade. A gente tinha se parado lá, falando, não, já fizeram um jogo de tiro. Veja, não quero... Parou. Imagina as franquias que a gente não perderia, né? De jogo de tiro. E é tudo inspiração. Tem até o pessoal que fala, né? Tipo, pô, mas aí eu tô copiando, né? Copiar um jogo? Isso não é errado, né? Bom, se você copia de muitos jogos ao mesmo tempo, aí você não tá copiando, né? É uma inspiração. Agora, se você copia de um jogo, você faz um clone do jogo, né? Oi, China. Oi, Índia. Que faz isso, né? Opa! Eles vão lá e montam um estúdiozinho rapidinho, copiam o jogo, lançam antes de você e colam os lucros. Isso acontece com frequência. Então, você faz isso, aí sim, você tá copiando mesmo. Você tá clonando o jogo e se aproveitando, né? Da ideia do outro. Agora, quando você se inspira, né? Pô, é tipo isso, só que um pouco diferente, né? É tipo que lá, só que com uma coisa a mais, uma coisa a menos, né? Então, tem formas, assim, de trabalhar. Eu, falando nesse sentido, né? De quando a gente vai se inspirar, eu gosto de pensar em formas de trabalhar, né? Esses elementos que a gente vai puxando dali, daqui, vai colocando no jogo e tirando, né? Então, deve ter mais maneiras de trabalhar, mas eu costumo falar que tem uns cinco, né? Tem a mais clássica, que é você adicionar alguma coisa no jogo, né? Ou adicionar uma relação entre duas coisas do jogo, ou adicionar uma parte da experiência, né? Uma nova camada de experiência. Então, você coloca alguma coisa nova no jogo, tá? Isso é o mais clássico. Geralmente, quando a gente tem algum problema no design do jogo, né? Ah, isso não tá funcionando. Esse é o mais clássico. Então, vamos criar outra coisa que vai resolver esse problema. A gente adiciona. Essa é a maneira mais simples. Tem uma outra forma que é interessante, que é você falar assim, eu vou intensificar essa parte do jogo. Então, eu vou falar assim, essa parte do jogo aqui, seja lá, a parte de ação, ou a parte narrativa, ou até uma parte muito específica, né? Uma parte do jogo, uma fase do jogo, eu vou intensificar. Então, eu vou deixar aquilo com mais importância no design do meu jogo. Então, aquilo vai ganhar importância, obviamente, o restante vai perder um pouco de importância, porque aquilo é que tá em foco agora no projeto, na experiência. O oposto disso seria o amenizar. Esse é muito bom, é muito efetivo, quando você tem algum problema de design no jogo. Então, você tem assim, aquilo tá dando problema. Então, você fala assim, vamos fazer com que o jogador não preste atenção naquilo, né? Porque lá não tem importância. Então, é tipo ver uma mancha no tapete, assim, e você meio que cobre alguma coisa ali, a mancha, e fala assim, olha pra aquele outro lado aqui, tá? Olha ali, tá tudo funcionando. Pode parecer um truque sujo, tá? Mas isso é muito comum, é muito útil, porque jogos são muito complexos, né? Então, você tem que fazer esse tipo de coisa, tem que guiar um pouco a experiência. Então, esse amenizar é muito interessante pra trabalhar esse escopo, né? Pra você não se perder de, putz, você ficar batendo lá, né? No martelo, na mesma coisa, tentando resolver uma coisa que às vezes não dá. Aí, tem uma outra forma que é muito interessante, é meio complicado de fazer, é bom fazer no início, que é você inverter. Você fala assim, bom, isso acontecia de A pra B. Vamos simplesmente pegar e fazer de B pra A. Vamos mudar esse tipo de coisa. Isso é bom no começo porque ele dá aquelas ideias interessantes de jogos, sabe? De você falar assim, pô, é um shooter, mas você tem que tomar tiro. Como assim? Geralmente, gera uma dúvida. Tipo, como assim eu tenho que tomar tiro? Que sentido tem eu tomar tiro? Não tem sentido eu tomar tiro num shooter. Eu tenho que atirar. Mas aí, você pega essa premissa e resolve. Porque esse é o trabalho do game designer, né? Você pega um problema desse e você fala, vamos tentar resolver. Então, inverter é interessante. você tentar inverter alguma situação pra tentar resolver um problema, puxar alguma coisa mais dinâmica, né? E a última coisa seria desfazer. Seria o mais drástico, que é o que a gente eventualmente faz no final do jogo porque a gente não tem escolha, né? Mas às vezes é fazer durante o jogo, durante o desenvolvimento do jogo. Você fala assim, olha, a nossa experiência, ela não passa muito por isso que a gente tem no jogo aqui. Isso aqui tá atrapalhando essa experiência do jogo. É interessante, é uma coisa legal, né? de um jogo ter. Mas não necessariamente do nosso jogo ter. Então, vamos desfazer, vamos remover, vamos tirar isso. Guarda pro próximo, né? Exatamente. Guarda pro próximo. Tanto jogo que tem franquia aí, né? Que faz justamente isso. Pô, não deu tempo de fazer isso. Tira, a gente faz pro próximo. Se der certo, a gente vai ter dinheiro. A gente faz um próximo e adiciona. E às vezes é mais uma questão de justamente delimitar o escopo. De falar, bom, o meu shooter, ele não tem inimigos que eu consiga matar. E aí você fala, como assim? Não dá pra fazer um shooter. Shooter é de tiro. Como é que eu vou ter tiro que não mata? Como é que? Não tem sentido, né? Aí você pega um jogo, por exemplo, vamos pegar o portal. É literalmente isso, né? O portal é aquele jogo. Você atira um portal aqui, atira um portal ali, passa pelo portal. É um jogo de tiro. É um jogo de tiro em primeira pessoa. Você não mata ninguém. Tem um inimigo que você não mata. Você atira e ele tomba. E mais nada. Então é essas sacadas que ajudam você a trabalhar o escopo. Porque pega um jogo como um portal. Tem um escopo muito bem delimitado. Então ele é muito fechadinho ali porque a experiência é aquela. É atravessar os ambientes, é manipular os portais para que você consiga atravessar ali de uma plataforma para outra, evitar um inimigo e assim por diante. Então essas maneiras adicionar é bem clássico, mas geralmente é ruim. Aumenta, expande o escopo. Então tem mais coisa agora no seu jogo. O intensificar é bom porque você foca numa coisa só. E aí você percebe que outras vão diminuir e às vezes você pode remover. O amenizar é justamente isso. Está dando problema então é melhor a gente tentar diminuir a importância disso no jogo. O inverter é aquela sacadinha, falar tipo deixa eu fazer uma coisa aqui que ninguém nunca pensou. Vamos inverter uma coisa aqui. E o desfazer é o mais drástico. Então com essas formas dá para a gente isso durante o projeto ou no começo. De você falar vamos pegar um jogo e usar essas ferramentas ali. adicionar, intensificar, amenizar, inverter. E aí você trabalha isso naquele jogo. Pega o jogo que você gostaria de fazer e usa essas ferramentas para ir delimitando o escopo. Porque muitas vezes o que a gente quer é isso. Eu quero só um pedacinho da experiência daquele jogo. E não ele inteiro. Senão de novo eu estou fazendo um clone. Eu achei, de certa forma você já abordou isso, mas eu queria que você aprofundasse que é assim, quando o estudante, a estudante está começando, muito provavelmente ele não tem noção do escopo e acaba sendo, eu imagino, sempre muito maior, né? Acaba escolhendo essa lente de drone muito antes do que seria o ideal. Eu queria saber como é essa evolução. Se é um tempo até ele saber que lente escolher ou se tem... Não sei, como que é o processo para o estudante que está começando com games até ele entender o escopo que ele escolhe? É, o estudante que está começando às vezes ele não quer nem fazer o God of War, né? Ele quer fazer o MMO do God of War, né? Então ele quer expandir ainda mais. Ele quer falar assim, aquele jogo lá é muito da hora, mas tem problemas. Eu vou resolver eles fazendo mais coisas, né? Então sempre tem esses escopos assim completamente fora da realidade, né? E por um lado, se você só vira para esse aluno e fala assim, você está louco? Você não tem a menor noção do que você está falando. Vai desestimular ele, né? Imagina, o cara vem estudar jogos e fala, meu sonho é fazer esse jogo aqui. Você fala, não vai dar. Desiste, né? Não é uma coisa muito motivacional, né? Para se fazer com o aluno que está começando. E nem faz muito sentido, né? Porque às vezes ele consegue fazer alguma coisa desse tipo, mas não ali, não agora, né? Então, para quem está começando, a dica principal é realmente começar, é faz alguma coisa. Porque conforme você vai fazendo, você vai sentindo o que é possível, né? E fazer essa autoanálise é muito importante. Porque às vezes você começa e você se empolga, né? Tem aquele efeito Dunning-Kruger, né? Então, você vai ganhando um pouquinho de habilidade e aí, de repente, você ganha uma confiança enorme. Aí você fala, não, agora eu consigo fazer qualquer coisa. E aí você chega nesse ápice, que a gente chama de ápice da ignorância, né? Porque você acha que sabe tudo e aí você, na verdade, não sabe. E aí a gente entra num vale, né? Que a gente começa a descer porque a gente vê que a gente não sabe nada e entra naquele, na síndrome do impostor, né? De ficar, pô, mas aí eu não sei mais nada. Eu achava que eu sabia tudo e agora estou vendo que eu não sei mais nada. Então, esse processo, né? De você, pelo menos descer, né? Sair daquele topo da ignorância ali, de começar e se empolgar demais e aí depois você cair. Sair de lá de cima é bom. Ficar lá embaixo muito tempo não é muito bom, né? Ficar lá na síndrome do impostor muito tempo não é muito bom também. Mas conforme você vai produzindo alguma coisa, né? Estão produzindo pequenas coisas. Você vai conseguindo construir. Tem uma dica que eu geralmente passo pra projetos que são meio grandes, eles são interessantes. Tipo, não um projeto megalomaníaco, tipo um MMO do God of Work, assim. Não tem nem muito sentido tentar fazer alguma coisa desse tipo, né? Mas tem projetos que são muito interessantes e você fala, pô, eu realmente queria ver esse projeto, mas vamos aos poucos. Então o que significa isso? A gente pode pegar esse projeto e quebrar ele em partes. Então você pega esse projeto gigante ali que você quer fazer, o projeto de vida, né? Quando você terminar você meio que zerou a vida e acabou e você vai numa cabaninha lá morar e plantar comida pra comer, né? Acabou a vida. Então, você quebra esse projeto maior em partes menores você vai descobrir que cada pedaço vai ter uma experiência mais definida. Uma experiência peculiar ali em cada pedacinho. E você cria um jogo a partir só dessa pequena experiência. Às vezes vai ser dividido em cinco, dez pedaços, às vezes em três pedaços, mas cada pedaço é algum aspecto desse jogo maior. Às vezes pode ser um aspecto técnico, né? Pô, quero fazer um MMO. Legal, MMO é um jogo multiplayer. Então, começar por um jogo multiplayer já vai te dar alguma bagagem pra você entender melhor o que é fazer um MMO. então começar por um pedacinho, beleza, faz um jogo que é multiplayer. Ele não é MMO, ele não é um God of War, mas ele tem um aspecto multiplayer. Ok, então a gente começa fazendo um pequeno projeto nesse sentido. O projeto automaticamente vai ser menor, ele vai ter esse foco, o importante é ele ser multiplayer, e você consegue delimitar ele melhor, consegue gerenciar ele melhor. Às vezes você não vai conseguir produzir ele, e isso já é um bom sinal pra que você olhe pro seu projeto maior e veja que talvez ele seja grande demais. Quebrar em partes menores, juntar uma equipe melhor, e assim por diante. Então, às vezes, quebrar o projeto em pequenas partes é bom porque você vai ganhando de pouco em pouco a experiência necessária. Em termos de um estúdio, se você está falando de um pequeno estúdio trabalhando, também faz sentido, porque com esse pequeno projeto, se você lança, você já consegue gerar a receita, e com essa receita você produz o próximo jogo, o próximo pedacinho daquele jogo. E aí quando você termina tudo, você tem o jogo inteiro, digamos assim. Foi mal, Rafa. Tem o caso do jogo da própria BLE, o Quero Go, que eles começaram com uma fase do jogo, eles têm todo um raciocínio do jogo, mas que eles começaram com uma fase só, com um piloto, vamos pensar assim, do jogo, e já foi crescendo um pouco mais o jogo, então isso aí eu acho que é uma boa dica também, pegar um pilotinho ali do jogo. Isso é legal. O Quero Go teve esses problemas, como eu falei, todo projeto vai ter esse tipo de problema, então ele teve esses problemas de escopo, que é normal, e eu lembro que no início a ideia era ter muitos inimigos, era ter várias habilidades diferentes, e o mapa era inspirado em Metroidvania, então era um mapa tudo contínuo e tudo mais. se você for olhar o projeto que foi publicado lá no TCC, você entrava no site da Melies, no Itchaiu da Melies, vocês vão ver que esses elementos inimigos, a parte de ter um cenário todo emendado, a parte de ter múltiplas habilidades, eles não estão presentes, mas aí é que está, isso não está quebrando a experiência essencial do jogo, a experiência que eles definiram lá no início, e foi isso que a gente trabalhou no primeiro semestre, no quarto, no caso, do TCC. A gente pegou o que eu falei para eles, vamos pegar uma dessas coisas, então são várias habilidades que a gente quer desenvolver, vamos pegar uma, vamos pegar uma habilidade e vamos desenvolver uma, só que não vamos escolher a ESMO, vamos pegar assim, qual que tem o melhor potencial, o que seria um potencial interessante? Eu posso usar em diferentes formas, é uma coisa um pouco inovadora, então as pessoas vão olhar e falar, pô, isso é interessante, vai chamar um pouco de atenção, e se você combina essas duas coisas, fica uma ótima uma mecânica para você começar, porque você pode usar em diferentes formas no ambiente para resolver mecânicas, problemas, level, etc, e as pessoas vão ter uma primeira impressão interessante, e o ele vai falar, isso é interessante, deixa eu jogar, e o que a gente descobriu foi que no quarto semestre essa mecânica foi desenvolvida e ela era completa por si só, ou seja, jogar só aquilo já tinha um interesse muito bom, já era uma coisa muito interessante, uma coisa que gerava uma experiência, um desafio, tinha uma possibilidade muito grande, e a gente focou nisso, vamos criar um jogo que gira em torno disso, e aí eles foram desenvolvendo, e conforme foram aumentando um pouco mais a questão de projeto, a gente foi vendo essas outras coisas, então, pô, o level totalmente interligado, isso gera uma complexidade, mas não está agregando muito na experiência, então, não tem muito sentido, então vamos fazer primeiro uma fase, fechada, vamos ver se isso funciona, funcionou, inimigos, a mesma coisa, a gente chegou no fim do quarto semestre sem nenhum inimigo, não tinha nenhum inimigo no jogo inteiro, era só o personagem contra o ambiente, isso funcionou muito bem, quando a gente foi do quarto para o quinto, a gente teve, eu lembro até hoje de uma reunião que a gente teve que eu meio que joguei na mesa assim, falei ó, ou a gente faz mais fases, então a gente aproveita mais essa mecânica, porque a gente sabe que tem mais potencial para ela, então a gente cria mais fases e mostra todo o potencial que a gente conseguir dessa mecânica, ou a gente faz um boss, porque fazer múltiplos inimigos não vai dar certo, era muito trabalho para desenvolver em tão pouco tempo, a equipe tinha três pessoas, então era muito arriscado, então a gente foi lá e coloquei isso na mesa e falei, vocês que têm que escolher o jogo é de vocês, mas essas são as duas opções mais críticas, e aí eles decidiram, pô, vamos fazer um boss, ok, então pô, aí veio o problema, se a gente estava fazendo o jogador contra o ambiente o jogo inteiro, como é que você luta contra um boss, sendo que o que você ensinou, eu falo para você, estuda matemática, bacana, estudei matemática lá o dia inteiro, vida inteira, ok, você vai fazer uma prova de geografia, não tem sentido nenhum, então como é que eu vou enfrentar um boss fisicamente se eu não sei enfrentar nada fisicamente, então a gente usou a mesma estratégia, se o jogador está lutando contra o ambiente, a gente faz com que o jogador interaja com o ambiente e o ambiente danifique o boss, o ambiente dá o dano do boss, foi assim que foi estruturada, e aí depois de várias iterações, eles conseguiram criar aquela experiência que para quem jogou sabe que é bem difícil, né, dá caramba, então foi isso que a gente fez, foi focando nessas pequenas coisas, então pô, é importante ter um boss, um combate, um embate, uma coisa que dê uma narrativa, um desfecho ali para a narrativa, etc, que inclusive, curiosidade, a narrativa nem tinha no quarto semestre, não tinha nada de narrativa, eles nem tinham pensado na história, conforme eles foram desenvolvendo, eles viram que, poxa, tem uma pegada aqui que cabe uma narrativa, e essa parte da experiência, né, do que a gente colocar, vai enriquecer a experiência geral do jogo, então foi incluída a narrativa, a narrativa definiu o boss, e a luta inteira do boss foi definida também com base nessas partes de como a narrativa foi sendo criada, então justamente essas pequenas partes, né, de você ir trabalhando, então essa foi uma forma, né, que eles desenvolveram, tem outra forma, tem outros jogos também que fazem isso, eu gosto de citar o Journey, lembrei agora aqui do Journey, que foi um jogo bem interessante na parte da criação, se você for pegar algo histórico, né, do Journey, o Journey não foi criado assim, pá, vamos criar, beleza, vamos, ele na verdade foi o último dos projetos de um contrato que o estúdio assinou com a Sony, então esse estúdio, ele assinou um contrato primeiro com um jogo que era inspirado no mestrado do Jenova Shen, né, que é um dos criadores da Dead Game Company, e aí esse pequeno jogo, que era simplesmente assim, é uma criatura marítima que você vai comendo umas bolinhas lá, crescendo, e depois você vai descendo nos ambientes, e vai enfrentando os inimigos maiores, e vai cada vez mais fundo, até que você termina e muda de forma e repete, até mais ou menos essa a lógica do jogo, então são só essas criaturas marítimas que foram criadas, que é uma parte, um outro jogo que ele criou, foi um pouco antes, foi um jogo chamado Cloud, que é só um jogo sobre você flutuar no ambiente, né, e voar, é uma coisa, uma experiência bem zen, né, e relaxante, foi justamente isso que ele tentou criar, o outro jogo que ele lançou, que foi parte do contrato da Sony, foi Flower, que é um jogo que você literalmente é um sopro de vento, que você vai soprando vento e vai deixando todo, vai meio que polinizando ali as flores, vai floreando tudo, assim, é também uma experiência bem, assim, relaxante, que foi criada a partir disso, e aí se você olha para o Journey e você vê esses três jogos, você vê nitidamente que tem um pedacinho do Journey e cada um deles, você vê a parte de flutuação veio do Cloud, com certeza, foi lá que ele começou a experimentar com esse negócio de, e se um personagem flutuar de forma bem suave e tudo mais, veio dali, toda parte de um ambiente vasto, de você renderizar um ambiente totalmente vasto ali, veio do Flower, o Flower se passa em campos, uns vales, uns campos, que é um ambiente muito vasto, tem uma vegetação muito pesada, então, tecnicamente, foi resolvido lá, né, e nas criaturas, se você for ver as criaturas de pano, né, que tem no Journey, a inspiração é óbvia do próprio Flow, que foi o primeiro jogo que eles desenvolveram, então, é isso que eu falo sobre quebrar, né, o Journey, ele, não sei, obviamente, se foi teorizado antes ou não, mas assim, dá pra ver nitidamente que foi um aprendizado, né, de pouquinho em pouquinho eles falaram, vamos resolver esse pedaço, depois esse, depois esse, agora vamos juntar tudo numa coisa só, e assim por diante, então, essa seria uma estratégia, né, acho que foi uma resposta extremamente longa pra uma pergunta curta, mas acho que seria isso, né, você pegar e, tenho a experiência do jogo que eu quero fazer, mas quebra isso em partes menores e cria pequenas experiências menores, né, mais focadas. Acho que respondeu muito bem, né, Will? Demais, demais, né, isso que você falou, Rafa, até pra gente ir caminhando um pouquinho aqui pro fim do nosso podcast, é uma coisa que os alunos, né, quem vai, quem quer entrar aí na faculdade de games e quem tá aí na faculdade de games, tá indo pro projeto final e quem tá no último semestre, que vai entrar no último semestre aí, né, já sabe um pouco disso, aqui é o start, né, a faculdade é o, a faculdade, o estudo dos jogos é o start, saiba que, acho que você concorda e pode concordar aí comigo, é o primeiro, né, o primeiro nunca vai ser o melhor, nunca vai ser o bom. É o que não, né? Então, é exatamente isso, ou que se for, que bom, né, que venha melhores ainda do que esse, o primeiro da faculdade, mas, a gente tem que vir com isso na cabeça, né, também, acho que os alunos tem que trabalhar muito isso na cabeça, você não vai sair com o seu, não vai sair com o seu God of War da faculdade, você não vai sair com o seu Johnny da faculdade, você não vai sair com o seu Gris da faculdade, vamos ver alguns jogos aí que eu lembro, mas você vai sair com uma ideia de que, tipo, dá pra fazer, né, e acho que isso é o mais importante, e aí, entre o escopo aí, né, o que que dá pra fazer aqui agora, né, acho que esse é o mais importante, né. Sim, e usar esse momento, né, eu gosto muito de falar disso, de usa, né, quem tá numa faculdade, quem tá fazendo um curso, usa esse momento pra justamente testar, arriscar, errar, porque é o momento, né, é o momento de você arriscar, eu gosto de falar, eu dou aula no segundo, terceiro e quarto, quinto semestre, né, no segundo, terceiro semestre são aqueles projetos menores, digamos assim, de seis meses, e eu gosto de falar assim, arrisca, gente, tenta fazer os negócios, se der errado, ótimo, vocês sabem que deu errado, então, vocês aprenderam alguma coisa, lá no quarto, quinto semestre, aí o bicho pega, né, agora é o TCC, é o que fica daqui em diante pra, é o legado de vocês, né, eu gosto de falar disso, é o que vocês vão deixar, e é o que eu, como professor, vou virar pras novas turmas e falar, ó, o pessoal que veio aí, fez aquilo lá, esse é o legado que eles deixaram, e vocês, vão deixar o que de legado, né, e, então, justamente, trabalhar o escopo é a parte, essencial, e às vezes passa por isso, passa por errar, né, passa por você errar feio no escopo, falar que você vai fazer o God of War, e sair com o Pong, e aí, de repente, o Pong tá muito bem feito, e você fala, cara, é o melhor Pong que eu já vi na minha vida, excelente, não virou, não era o God of War, mas, errei aqui, errei e acertei, né, pelo menos aprendi algo nesse sentido. Muito bom, muito bom, e aí, meu amigo Will, vamos chegando aqui no final do nosso, do nosso podcast, você tem mais alguma pergunta aí pro Rafa? Nossa, eu tô aprendendo muito, gostei demais das respostas dele, teria mil outras perguntas, mas, vamos fazer pra um segundo encontro, né? Vamos, vamos, vamos fazer, porque eu achei que tem, dá vontade de falar de outro assunto, mas como a gente escolheu o escopo, eu acho que até, tem uma bela resumida pra nós, né? Mas vamos falar muito mais, calma, calma que vem mais podcast, demorou pra vir esse com o Rafa, mas calma, vem, 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 vem mais aí, né? Vem mais, vem mais podcast aí com o Rafa, com outros professores também, outros convidados aí sobre games, a gente sempre tenta trazer todo mundo aqui, né, no nosso podcast. E, Rafa, cara, eu queria te agradecer aí, né, pela, pela, pelo convite aí, por você aceitar o convite, dá um pouco do seu tempo, eu sei que a gente tá no final do semestre, a gente tá na correria, tá na correria de entrega, de banca, de tudo, e, mas, pô, deu tempo, e a gente, a gente conseguiu, acho que, botar muito bem esse assunto sobre, sobre o escopo aqui, então eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aí, Fera. Pô, eu que agradeço, realmente demorou, a gente combinava e aí não dava, aí depois ia, aí eu desmarcava, mas deu certo agora, acho que, agora dá pra gente encaixar melhor uns horáriozinhos aí, a gente pega aqueles temas todos, e realmente, quando a gente começa a trabalhar esse, quando a gente começa a falar de projeto, de jogo, a gente consegue emendar assim, mil coisas mesmo, então, é até difícil me segurar ali, né, porque fica, não posso falar disso, posso falar daquilo, mas a gente vai ter mais tempos. É porque a gente tá falando que a gente gosta, né, isso é bom, isso é bom demais. E aí, meu amigo Will, eu quero saber, qual é a resposta do quiz, do podcast Meliense dessa semana, por favor? Qual será? Qual será? Você daria algum chute, se você não soubesse a resposta já? Olha, eu talvez desse um chute errado, viu, é que eu já olhei, né, então é difícil voltar no tempo e diminuir o meu conhecimento, mas eu acho que eu teria errado. Eu ganhei, ó, eu ganhei o meu Nintendo, o meu Super Nintendo, no lançamento do Donkey Kong 2, né? Agora, é uma outra pergunta do quiz? Não, eu vou pesquisar quando foi lançado o segundo, pra eu saber mais ou menos quando que eu ganhei o primeiro. Não, eu tive o, acho que o, eu tive não, eu era da galera do Rafa aí, eu alugava, eu ia lá no... Você teve Mega Drive? Você teve Mega Drive? Não, não, eu tive o concorrente, que era o Super Nintendo, Mega Drive eu não tive. Então, o Donkey Kong 2 foi lançado em 9 e 5, provavelmente eu tive nessa época, eu tinha 10 anos, 9 e 5. Eu chuto, eu chuto, não sei, é, é, eu chuto noventa e dois, noventa e três? Você chuta aí, e você Rafa, qual que é o seu apósito? Olha, eu só vou passar um histórico que eu não tive, o Super Nintendo, o único console de Nintendo que eu tive, foi o Game Boy, eu tive o Game Boy Pocket, o Game Boy Color, o Pocket era muito legal, viu, o Pocket era grandão, cinza lá, bonito, e aí, só recentemente, acho que ano passado, ano retrasado, que eu comprei meu 64, olha só, meu, Glorioso 64, comprei o Ocarina of Time ali, e tá ali, tá ali, do lado, tá ali, tá ali, tá ali, que legal, tá de enfeite, mas eu não posso chutar, porque eu sei quando é, ah, você sabe, eu não posso, eu, eu, eu não sei de jeito nenhum, eu, eu chutaria noventa e dois, noventa e três, por aí, tá certo ou errado, Rafael? Então, noventa e dois, noventa e três, noventa e três foi justamente no Brasil, então, noventa e três foi no Brasil, no Japão foi noventa, noventa? Ah, então, ó, então eu chutei, chutei certo, porque eu, eu tô certo, porque você pensou no Brasil, você pensa no, eu pensei aqui, eu pensei aqui, amarelinha, canarinha, é, então, eu lembro que logo, que eu comprei logo, foi logo depois, praticamente, eu comprei, né, eu comprei, aonde que não, com o seu salário da Meliesse, eu comprei já, eu lembro que foi perto da Copa, assim, mais ou menos, na época da Copa, e aí juntava os primos, assim, pra jogar, e por aí vai, a Copa do Roberto Baggio, exatamente, gloriosa Copa do Roberto Baggio, exatamente isso, então, noventa, é isso, a resposta? Exato, é lançado no Japão, em 1990, e, segundo aqui, o que eu tenho na internet, noventa e um, nos Estados Unidos, né, Rafael? Isso, e, noventa e três, aqui no Brasil, é que naquela época, era, era diferente os lançamentos, tinham empresas, o do Nintendo não chegou a ser assim, né, só que ver aquela diferença do Super Famicom, pro SNES, né, agora, tinha, tinha console aqui, que era trazido pela Gradiente, né, a Tectoy, era, eles reconstruíam, né, na verdade, era uma licenciadora, né, o Master, Master System, né, era, e a gente não tinha o original, digamos assim, né, a gente vinha aqui uma outra versão, que funcionava normal, e rodava os jogos, mas não era o original, digamos assim, então, hoje em dia, não, hoje em dia, é tipo, o mesmo console, praticamente, em todo, todo mundo, né, eu joguei pela primeira vez, minha família é da Argentina, né, eu joguei o Nintendo pelo Famicom na Argentina, porque lá eles lançaram o Famicom, ele é vermelhinho, isso, tinha os botões de mais cores, né, era branco e vermelho, uma coisa meio estranha hoje, né, eu acho menos futurista do que o cinza, e eu joguei lá primeiro, e aí quando eu veio para o Brasil, que chegou, chegou com esse visual cinza, eu não achava que era a mesma coisa, porque era tão diferente. Então, a nossa resposta é em 1990, pronto, então, 90 no Japão, 91 nos Estados Unidos, então, quem chutou 90, você acertou também, você acertou 90, 91 e 93, acertou, né, Diogo? De 90, 93 está certo. Passou disso, já não, já errou, já errou. E meu amigo Will, deixa, além da nossa resposta, vamos de dicas hoje? Vamos de dicas? Vamos nessa, vamos nessa, lança tudo aí, mestre, eu adoro as tuas dicas, eu sempre vou atrás. Então, vou dar minha dica aqui, meu amigo, já que você pediu para eu começar, vou dar minha diquinha. Minha dica é como, posso dar duas, duas, duas dicas? Por favor, sempre. Já levando aqui no tema e tudo isso, por aí vai, tema jogos, tema game, sempre é bom. Um, assistam o filme que se chama Indie Game, o filme, que vale muito a pena assistir, tem no YouTube, quem procurar no YouTube, acho que tem no YouTube, não lembro o dia que tem agora, o Indie Game, tá, acho que eu assisti no YouTube, não sei, que é o filme que fala sobre a indústria independente de games, e tudo que acontece nessa indústria, todos os percalços de criar um jogo, mostra um pouco dos bastidores de um estúdio de game, tudo isso, então, acho que vale a pena, vale muito, muito a pena. Ele ganhou, esse filme ganhou, ganhou um prêmio de, acho que de melhor documentário, se eu não me engano, em 2012, como de, o festival de Sundance, né, que é um dos maiores, um dos maiores festivais de cinema do mundo, e ele ganhou como melhor documentário, então, eu acho que vale a pena muito assistir, acho que o Rafa já deve ter assistido, já assistiu o Rafa. Eu tenho a versão física, eu comprei a versão física desse documentário, você tem um Blu-ray, eu tenho um DVD lá, com um negocinho bonitinho, na época que eles lançaram, eu comprei. É muito bom, é muito bom o filme, e quem nunca assistiu, e que tá começando, acho que é um dos filmes que, aqueles filmes que a gente fala assim, não, quem tá começando a estudar jogos e tudo isso, tem que assistir obrigatoriamente, esse é um dos filmes, que você tem que pegar e assistir, pra ver como é a indústria mesmo, a indústria indie, que é a indústria, que eu acho que a maioria dos alunos, vão começar aí, a sua carreira, vão começar a sua carreira. Se eu não me engano, tem na Apple TV, quem tem Apple TV aí, então assiste, ou se não vai lá, faz que nem o Rafa, compra a mídia física, por aí vai, ou assiste aonde vocês conseguiram assistir. Importante assistir. Importante assistir. E a outra dica, é uma dica atual, que tá todo mundo assistindo, Netflix, Arcade, que é a série do League of Legends, uma puta narrativa, muito boa, tecnicamente falando muito foda, artisticamente também falando muito foda, e quem não joga League of Legends, pode assistir, sabe? Porque eu não jogo, de jeito nenhum, esse jogo, não é que eu não goste, é que eu não tenho, eu não nasci pros jogos, e tô assistindo a série, e tô amando, sabe? Tipo, é muito boa a narrativa, é muito boa, a direção de câmera é muito boa, a fotografia é muito boa, a animação, tecnicamente falando, é muito boa, quem gosta de animação, quem gosta de jogo, quem gosta de filme, quem gosta de série, assista a Arcane, que é muito bom, muito bom mesmo. E só lembrando, tem uma ex-aluna e ex-professora da BDA, que está participando da produção da série, participou, a gente bateu um bate-papo com ela, Juliana De Luca, se não me engano é um podcast 28, tá? Ela é uma das animadoras, nessa série do Arcane, então tá aí, essas são minhas duas dicas, vale muito a pena, é muito bom, muito bom, bispo. Muito bom, mestre, minha dica também já vou de duas, já que você está nessa dobradinha. Vamos aí. Minha dica, eu estou terminando de ler o livro 2001, A Odisseia no Espaço, o making of de uma obra-prima. Boa. É um livro que conta os bastidores, assim, detalhadamente, da construção do filme 2001, vale demais, eu acho ideal para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, não sei, ele tem tanto interesse, mas é demais, porque o cara fez uma pesquisa, conversou com todo mundo, meu, ele explica como foi construído as maquetes, como que os caras fizeram os efeitos especiais, como foram feitas as decisões de roteiro, desde o começo, com o Kubrick, o diretor e o roteirista, o Arthur C. Clarke, várias curiosidades, muitas fotos, baita livrão, fiquei um tempão namorando, comprei, estou adorando, entre as curiosidades, só para mandar uma, tem aquilo lá que a gente falou de, ao longo do projeto, o filme vai se transformando, o projeto vai se transformando, no caso pode ser videogame, tem uma hora lá que eles já estão filmando, meu, olha só a loucura, acompanhei, você já assistiu o 2001, né? Já, 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 então, acompanhei, eles já vão começar a filmar, acho que na segunda-feira, o filme está na quinta, o roteiro ainda está mais ou menos, ainda não está pronto, chegou o Douglas Trumbull, que foi um dos caras que supervisionou os efeitos especiais, para o diretor, ele fala assim, ô Kubrick, eu estava vendo o teu roteiro, a gente vai filmar esse filme e tal, aí ele falou, eu não sei, para mim não faz sentido, o computador, tipo assim, o cara sai da nave, e vai sozinho para Júpiter, o astronauta, né? Por que você não faz o computador matar as pessoas na nave? Mano, saca isso? O filme já ia filmar, já tinha construído toda a nave, não tinha isso na história, o computador não ia matar. O Kubrick xingou o cara, falou assim, sai daqui, você não sabe nada, você vai fazer efeito especial, não tem que mexer no roteiro não. Três dias depois, vamos começar a filmar, eles falam, ó, está aqui o roteiro, o computador mata as pessoas na nave. Não é genial, mano? Sim, sim, Você fala no meio do processo, você descobriu que o filme é sobre isso, sobre o computador matando as pessoas. Eu contei para um amigo, meu amigo falou, mano, mas então sobre o que era o filme? Nem sei. Pior, verdade. Se não é isso, o que é? É umas luzes no espaço? Uma nave dançando? Não tem graça. Aí vira o marciano, né? O perdido em Marte. Segunda dica minha aí, que eu estou nessa viagem, ó, pega um Google, abre aí o YouTube, digita aí, ó, Emílio Santiago e Alcione, meu. Maravilhoso. Cantando, trocando em miúdos, mano. Cara, meu, ouve isso, eu falei para a minha esposa, falei, mano, esse Emílio Santiago coloca no bolso qualquer cantor, até o Pavarotti. Aí ela falou, Pavarotti, meu, eu falei, podia vir os três tenores juntos que ele derrubava. Pode chegar os três, juntos que não tem conversa. Não tem. Podia ser até seis tenores, mano. Emílio Santiago era matador, mano. Era isso, Emílio Santiago, Brasil, vamos ouvir Emílio Santiago. Por favor, escuta Emílio Santiago, e se for assim, eu estava falando para o Will, se for ouvir Emílio Santiago, escute um disco dele maravilhoso, que ele canta umas músicas bug, o nome do disco é Tá Na Hora. Escutem, é muito bom. Ele está com um casaco de leopardo na cara. Ah, é muito bom. Sei essa capa, sei essa capa. Escuta, escuta, escuta. Não, Emílio Santiago é assim, para mim, o que o Tim Maia é para a música de festa no Brasil, o Emílio Santiago é para o Romântico. Boa. É ele, mano, é ele. Ele não tem Roberto Carlos, mano, não sei por que existe Roberto Carlos no Brasil, tem Emílio Santiago. O cara pode usar qualquer cor de roupa, de camisa, não precisa de azul e branco, que nem o Roberto. E aí, Rafael? Quais são as suas dicas? Bom, vocês têm duas, então eu vou emendar duas também. Manda aí, manda aí. Se você é mais esperto, eu vou mandar duas em uma só, que na verdade é um jogo, chama, vocês procuram Frog Detective, tipo detetive sapo em inglês, joga no Google, vocês vão encontrar, são três jogos, um está para ser lançado, é uma série de jogos, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, porque aquilo é uma obra-prima de como você definir bem a experiência e falar, esquece do que não tem a ver com a nossa experiência. É um jogo em que você é um sapo e você é um detetive, e o primeiro jogo se passa em uma ilha assombrada, então você vai para a ilha assombrada para descobrir o que está assombrando a ilha, e é isso. Eu só vou dizer isso. vejam o jogo, porque é sensacional, ele é totalmente anti-coisas, ele tem um humor totalmente ridículo de engraçado, e muito bobo, então se você gosta de humor bobo, jogos rápidos e simples, não é um jogo de 36 horas, você fica jogando lá e para e tal, você pega, você joga rapidinho ali, você termina, é um jogo baratinho, custa 10 reais agora, você compra também, tem o segundo jogo que já foi lançado, você compra os dois por 19 reais, gente. Promoção! Se você não comer um Big Mac lá, coloca aí, 19 reais, você colocou o cupom MELIER, paga 19 reais também, mas vai se divertir turbo, né? Comprando os dois juntos, você tem 10% de desconto. Olha só, você ouviu aqui primeiro, na MELIER primeiro. E se você esperar mais um pouquinho a promoção do fim de ano, aí você vai ter mais desconto, mas baixem, joguem, esse jogo é sensacional, ótimo para vocês estudarem escopo, é ótimo para vocês se divertirem, se vocês gostam de jogos bobos, é tipo um visual novel, só que um sapo e animais em uma ilha. É muito doido, tô vendo aqui. O Indie Game The Movie, inclusive, só vou comentar, porque é muito interessante, ele é histórico, porque ele agora virou um documentário histórico, porque se você for olhar, ele foi lançado em 2012, ele é sobre o fim dos anos 2000 ali, comecinho dos 2010, e ele é bem histórico, ele marca um momento ali na história interessante, porque ele pega justamente o momento em que os Indies, eles estão, aqueles caras do documentário, eles meio que abriram as portas dos desenvolvedores independentes. Foram eles que começaram e falaram, olha, pessoas simples, digamos assim, grupos pequenos, conseguem fazer jogos com experiências legais, e você não precisa de um estúdio super gigantesco pra isso. Então, várias iniciativas de consoles, então, Xbox, Playstation, eles abriram as portas justamente pra desenvolvedores independentes. Então, se a gente consegue publicar hoje, se vocês conseguem entrar num curso de jogos, sair do curso de jogos, produzir um jogo e lançar em um console, é muito devido ao que esses caras fizeram. Então, é bem interessante ver esse momento histórico. Sim, sim, muito bom, muito bom. Galera, Rafa, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado aí por aceitar o convite, obrigado por trazer mais conhecimento aqui no nosso podcast Meliense, já sabe, né, já tá, nem digo que já tá convidado, porque já tá convidado. Já estamos. Pra próxima data. Pra próxima data, só falta marcar a data, mas já tá certo, já tá certo até o assunto, então aguardem aí o pessoal que tá ouvindo, vai vir mais Rafael aí, vai vir mais assunto de games muito bom, e vai vir mais discussões aí também sobre o mundo dos jogos aí, que é necessário a gente trazer essas discussões e essas informações aqui no nosso podcast. Então, valeu, Rafa, obrigado mais uma vez aí pela presença. Meu amigo William Moore, fechamos mais um podcast? Fechamos mestre, vamos embora então, ou espero, vou terminar com uma frase do grande Emílio, espero você voltar. Opa! Pra Saigon, pra Saigon. Muito bom. Então galera, fechamos mais um podcast Meliense, um forte abraço e tchau!